Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes que eu emprestei e me arrependi de ter emprestado. Eu vou explicando a vocês, né, durante o vídeo. Primeiro, gente, Dote Gabana Pur Home. Esse perfume aqui, nossa Luma, mas ele é masculino. Quem me segue há bastante tempo sabe que eu sou apaixonada nesse perfume, né? Eu conheci esse perfume aqui, eu era bem novinha, tinha lá meus 17 anos. E a minha amiga usava, e nossa, ela tinha um cheiro de mulherão, sabe? Luma, mas é masculino, gente, por isso que eu falo que às vezes o perfume não tem essa de sexo não, sabe? Dá pra homem usar, dá pra mulher usar, é importante você andar muito cheiroso. E é um perfume impactante, que chama muita atenção. Gente, ele é classificado como Eau de Toilette, mas ele fixa demais, tá? Parece o Eau de Parfum. E esse perfume aqui, gente, nossa, como eu amo esse cheiro, né? Eu falei pra Eder que eu gostava muito desse cheiro e tal, pra ele usar também. Gente, pra quê? Eder não queria mais me devolver meu perfume, porque lógico, ele se apaixonou por esse cheiro. E, gente, ele secou o frasco. Eu tive que comprar outro pra mim, esse aqui é outro. E dei outro de presente pra ele, porque uma vez apaixonado pela fragrância, ele é muito fiel à fragrância. Então, ele vai continuar apaixonado, querendo usar. Foi um perfume que eu emprestei pra ele, mas por ser masculino, ele achou meio nada a ver eu emprestar ao invés de dar o perfume a ele, né? Já que era masculino, eu não ia usar. Só que, gente, tem perfume que não tem essa, não. E ele descobriu isso da pior forma. Como? Se apaixonando pelo meu 212 da Carolina Herrera. O meu é um tester, tá? Lembrando que todos os perfumes importados que eu mostrar aqui no canal, vocês encontram no site 2M Importados. Lá vocês podem colocar o meu cupom de desconto LumaVip, porque fica ainda mais barato. É um site super confiável, os perfumes são originais. Gente, ele se apaixonou por esse aqui, que eu emprestei pra ele, porque assim, tava lá em cima, ele tava saindo e tal. Pegou, queria usar um perfume rapidinho pra não precisar voltar. Eu falei, tudo bem, pode usar o meu perfume. Ele usou, se apaixonou, e enquanto eu não tirei o perfume de lá, ele ficava usando todos os dias. Ah, e eu me arrependi. Chegou o ponto de eu tirar o perfume de lá, trazer pra cá, né? Pro meio dos meus perfumes. E ele me perguntar, ué, cadê o perfume que tava aqui? Tipo assim, ele já tomou posse, achando já que era dele, entendeu? Tipo, ah, é seu, é nosso. Só que ele ia acabar secando o frasco, porque a Eder é bem desse, gente. Ele seca o frasco do perfume. Pra quem não conhece esse cheiro, ele é um perfume floral, que cheira a pessoa limpa, que acabou de sair de um banho, sabe? É um cheiro sabonetado. Uma delícia. Realmente transmite um cheiro de pessoa vaidosa, sabe? Cabelinho molhado. E bem nessa vibe. Não tem como você falar que esse cheiro aqui é um cheiro feminino. É um cheiro de pessoa limpa que toma banho, seja homem ou seja mulher, sabe? Porém, é meu, né, gente? Foi difícil conquistar esse aqui. Eu não queria que ele acabasse. Então, eu me arrependi um pouquinho de ter apresentado esse perfume pra Eder. E ter emprestado, né? Porque é aí que ele se apaixonou mesmo. Quem quiser comprar, ó. Tem tester lá no site 2M Portado. Não sei se tem tester desse. Mas eles vendem testers lá, tá? O irmãozinho desse, 22Vip Rosé, tá em promoção lá no site. Dá uma olhadinha lá. Gente, eu emprestei uma vez esse perfume aqui meu. La Vie Belle Leclat. Eu sou apaixonada por ele. Nossa, eu vou ver depois se sai essas manchinhas que ficaram na fitinha. Tá vendo? Duas manchinhas. Vocês conseguem enxergar? Duas manchinhas aqui, dois pontinhos. Depois eu vou ver se dá pra lavar. Será que se eu tirar isso aqui, depois vai dar ruim na hora de colocar de novo? Tentar lavar aqui mesmo, sem tirar. Enfim, gente. Porque eu sou louca por esse perfume. Eu quero ele perfeito. Porque La Vie Belle Leclat, pra mim, é o melhor de todos os La Vie que vocês conhecem. Muito maravilhoso. É um perfume que eu uso pouco, exatamente porque eu tenho medo de acabar. Na minha opinião, ele é sensual, adulto, bem doce. Tanto que puxa um pouquinho pra bala, na minha opinião. E, gente, teve uma vez que uma pessoa queria muito usar um perfume diferente naquele dia. Era aniversário de casamento, nananá. E eu falei, tá bom, vai lá nos meus perfumes. Eu nunca tive muito ciúme de perfume, não, tá, gente? Sempre fui de boa. Aí ela escolheu esse aqui. Só que esse aqui, logo esse que eu amo, né? Mas, enfim, tudo bem, né? Aí, acho que eu emprestei. Passou um ou dois dias com ela. E ela usou esse tanto aqui tudo. Eu usei muito pouco desse perfume. Justamente porque eu conheço inspirados nele. E aí, pra não gastar o original, eu uso os inspirados, né? E ela usou esse tanto aqui do meu La Vie, gente. Olha só. Toda vez que eu olho pra ele, eu lembro. Então, eu fiquei um pouco arrependida, sim. Por conta da volumetria que desceu muito em dois dias. Acho que é isso. Se desceu essa quantidade em dois dias, o perfume ia durar uma semana. Ia acabar. Então, eu fiquei, assim, meio arrependida, sim. Confesso. Não vou negar. Gente, tiveram dois perfumes que eu me arrependi de ter vendido. Que eu me arrependi de ter emprestado. Mas, não porque foi super usado. Nada disso. Mas, porque eu senti falta deles aqui na coleção. Recentemente, eu emprestei pro Tuam, meu amigo, esse perfume aqui. Fantasy Glitter. E quem me segue sabe que esse é o meu fantasy favorito, né? Então, eu senti muita falta dele aqui na minha coleção. E eu não tenho nenhum inspirado nele. Não conheço nenhum inspirado nele. Lembrando que ele é vendido no site do Exame Importados. Eu amo o Fantasy Tradicional, que tem essa vibe mais cremosa, leitosa, né? Eu amo também o Midnight Fantasy e o Island Fantasy. O Rainbow também é muito bom. Mas, o meu favorito é esse aqui. Fantasy Glitter. Eu falei pra ele usar à vontade. Até porque esse perfume aqui é um perfume barato. Vocês já viram o preço do Fantasy? É muito barato, gente. É mais barato que perfume nacional. Então, eu não ficaria, né? Tipo, chateada. Igual no caso desse aqui. Porque o La Vie Bela é um perfume bem caro. E esse aqui, então, é uma raridade, sabe? O 212 da Carolina Herrera, apesar de ser tester, também não é um dos mais baratos. Do Ticabana Pro Home, também não. Agora, Fantasy é um dos perfumes mais baratos que eu conheço importados. Então, eu falei, pode usar à vontade. Até porque, se acabar, pra esse aqui eu tenho dinheiro pra comprar outro. Mas, eu senti muita falta dele. De vez em quando, eu pensava, ah, hoje eu vou usar o Fantasy Glitter. E ele não tava aqui. Então, eu sofri de saudade, sabe? Mas, que bom que o meu amigo aproveitou. Pra quem não sabe, ele criou o canal aqui no YouTube. Tuan Gomes, com T-H-U-A-N de navio. Gomes. Sigam ele aqui no YouTube, que ele tá postando vídeos quase diariamente. Muito legal. E ele vai falar de muitas coisas lá no canal dele. Não somente de perfume. Vale a pena vocês assistirem. Enfim, ele ficou feliz com o perfume. E eu fiquei feliz por ele. Porém, eu senti falta do meu perfume, que não vou negar. Gente, outro foi esse aqui, que eu também emprestei pra ele. Esse Fantasy é um Fantasy lançamento. Naked Fantasy, tá vendo? Ele usou até bastante, ó. Mas, eu também falei pra ele que podia usar à vontade, porque também é um perfume em conta. Não é em conta só o Fantasy tradicional. É em conta todos os fantasies, sabe? E a facilidade de encontrar tester também é muito grande. Então, eu não me importei. Falei pra ele usar à vontade, como se o perfume fosse dele. E ele usou. Gente, esse aqui é muito gostosinho também. É um perfume que chegou há pouco tempo. Eu não super testei, igual o Glitter. O Glitter eu já conheço muito bem. Então, eu senti falta de, de vez em quando, ter esse perfume aqui pra testar, sabe? Pra usar mais vezes. Ao mesmo tempo que eu acho ele doce, eu acho ele com um toquezinho, assim, dia a dia. Que dá pra você usar em qualquer ocasião. É o tipo de perfume que não me enjoa. É o tipo de perfume de cheiro de gente cheirosa. O Mamãe, você falou que ele tem uma vibe doce. Ele tem uma vibe doce, mas ele não me lembra uma sobremesa, sabe? É um perfume muito gostoso, que eu acho que veio pra agradar todo mundo. Diferente do Fantasy Glitter, que eu acho que puxa mais pra bala. Esse é adocicado, sim. Mas ele é um adocicado mais marcante, até. Eu achei um perfume mais na vibe perfume, com cheiro de perfume. Adocicado, sim. Marcante. E, enfim. Esse aqui é mais melado. Esse não. Esse eu consigo usar no calor. Esse aqui eu não sei. Talvez. Como eu amo, né? Acabo usando no calor mesmo. Nem ligo. Enfim, gente. Esses foram os perfumes que eu senti falta. Alguns eu, né? Não gostei de ter emprestado, porque é uma raridade. É um perfume caro. E acabou descendo muita volumetria. Outros porque, simplesmente, eu fiquei com saudade deles. E outros porque a pessoa que pegou emprestado, no caso, meu marido, não queria me devolver. Enfim, gente. Já aconteceu com vocês? De vocês emprestarem um perfume e se arrepender? Eu acho que ninguém empresta perfume, né? Só luma mesmo. Só coisas de luma. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E não esqueçam. Lá no site do Exame Importados, vocês conseguem comprar perfume importado. Num preço bacana. Dá pra parcelar sem juros no cartão. E vocês não vão precisar pegar perfume emprestado com ninguém. Compre o seu perfume. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.